Bom dia turma, turma do oitavo ano, tudo bem né? Vamos seguindo correção aqui da atividade do módulo página 254, né? Onde parou da aula lá. Atividade do módulo página 254. Continua na questão 3. Acompanhe, pegue o módulo e o caderno aí para poder fazer a resolução aí, os cálculos aí. Questão 3 na página 254, onde diz o seguinte, a questão pede, faz a interpretação do texto. Uma circunferência, quando fala de circunferência, entende-se um círculo. A questão anterior a gente falou da área de um círculo, uma praça, toda aquela planificação. Então aqui está se falando de uma circunferência, eu tenho que desenhar aqui uma circunferência. Ela mede 314 centímetros de comprimento. Então, toda essa circunferência, né? Se for fazer uma extensão dela, abrir, né? Essa fita, a medida é 314 centímetros. É todo o comprimento da circunferência. Agora vem a pergunta. Qual é a medida da área do círculo limitado por essa circunferência? Bom, qual a medida da área? Ele está pedindo a área desse círculo. Imagine que fosse uma praça em forma de círculo, quer saber toda a planificação dela. Quer gramar, imagina que seja uma área que é fazer plantação. Então, ele quer saber essa área. Qual, quantos centímetros quadrados tem essa área? Bom, para me saber da área do círculo, a área do círculo, está notada aqui, ó, as informações aqui, a forma da área do círculo. Eu preciso, como eu quero saber a área, eu já tenho o valor de pica, 3,14, vezes o valor do raio. Mas a questão em si, ela não dá nenhuma informação sobre o raio. Bom, então vamos lá na fórmula da área do comprimento da circunferência. Porque é o seguinte, se essa circunferência mede 3,14, olha que a gente tem agora o valor da circunferência. Tem o pi vezes 2, porque a gente consegue descobrir o raio. Depois de conseguir descobrir o raio, a gente volta lá na fórmula da área do círculo, e aí multiplica, eleva ele ao quadrado e multiplica pelo pi. Então, primeiro, vamos chegar aqui nessa fórmula aqui, ó. Essa questão, ela pediu o conceito de área e de comprimento da circunferência. Para chegar à área, eu preciso do raio. Então, com a distância do raio, né, do centro, até limitado à circunferência, quer saber o valor do raio. Então, vamos resolver. Bom, o comprimento da circunferência é uma circunferência que mede 3,14 metros. Então, esta circunferência, vou até substituir, comprimento por 3,14, 314. Do outro lado, multiplica duas vezes o valor do pi, que é 3,14, vezes o raio. Então, a gente vai achar o raio, depois que achar o raio, volta lá e substitui na forma da área, área do círculo. Aqui é comprimento da circunferência. Aqui é comprimento da circunferência. para poder cancelar. Aqui do outro lado também divido por 6,28. Professor, então, quer dizer que lá do outro lado dá igualdade? Eu tenho o R, porque cancelou. E cá do lado, no primeiro membro aqui, eu tenho 314 dividido por 6,28. Só arrumando aqui, eu vou deixar o R primeiro. Então, R vai ser igual, que é o raio, 314 dividido por 6,28. É a mesma coisa, do jeito, ó. R é igual a 314 dividido por 6,28. Então, só fiz arrumar. Ele está lá do outro lado, veio para cá. Só fiz uma inversão. Agora, eu vou fazer essa divisão. Vou fazer um rascunho aqui do lado. Vou fazer uma nuvem aqui para fazer esse rascunho. Vou fazer essa divisão aqui. 314 dividido. Por 6,28. Eu recomendo para quem não está conseguindo fazer divisões por números decimais. Vai lá no YouTube e busque algumas videoaulas sobre divisão de números decimais. Neste caso aqui, ó. Vou estar aqui ensinando aqui como fazer essa divisão. Olha, o dividendo, a vírgula está lá na frente. O divisor tem duas casas decimais. Então, vou multiplicar por 100 para poder a vírgula ir lá para a frente do 8, né? Multiplicando por 100. Aqui desse lado do dividendo também tem que multiplicar por 100. Porque matemática é igual a balança. Aqui vai ficar... Vezes 100, a vírgula vai aumentar 2 zeros. Aqui vai ficar... 3. 3.314 dividido por... Como a vírgula do 6 vai lá para frente, o 8, por 628. Professor, agora, eu já fiz essa arrumação, eliminou a vírgula. Quer dizer, que tinha duas casas decimais para mim e para a direita, eu tenho que colocar dois zeros para compensar no dividendo. Agora, eu vou dividir em partes de 628. Então, eu tenho que pensar no número lá no dividendo, que seja maior ou igual a 628. O 314 é menor. Então, eu tenho que pegar o 3.140. 3.140. Dividido por 628, eu sei que 3 vezes... 6,6 não. 5 vezes 600 dá 3.000. 5 vezes 20 dá 100. 5 vezes 8 dá 40. 3.140. É, 5. 5 vezes 8 dá 40. 5 vezes 2 dá 10.4 dá 14. 5 vezes 6 dá 30. E 1 que foi do 14 dá 31. Subtraindo, vai ficar zero. Professor, ainda tem esse zero lá do dividendo. Levo lá para o quociente. Então, o raio é igual a 50. Então, eu já tenho o R igual a 50. Mas a questão não pediu o valor do raio. A questão pede qual é a medida da área. Como eu já achei o raio, agora eu vou lá na fórmula da área e substituir no lugar do raio. Vou até fazer separar aqui. Então, vamos lá. Agora é para descobrir qual é a medida da área. Então, se é a medida da área, eu já tenho que pi é 3,14 sempre. Então, pi é igual a 3,14. Isso não muda. É 3,14123456. É um número infinito. Então, para simplificar, utiliza só duas casas decimais. Quem tiver dúvida sobre o pi, volte lá no módulo na página 251, que tem o valor de pi. 3,141592565378924321. Ele é infinito. É um número irracional. Então, utiliza por aproximação, que ele é aproximadamente 3,14. Então, como a gente está trabalhando com o comprimento, tem o pi. Medida da área de uma circunferência, também tem o pi. Então, aqui é o comprimento da circunferência. Aqui é se toda essa... Imagina se você fosse fazer um curral, por exemplo, em forma de círculo. E quer cercar de arame. Então, o arame é um círculo, né? Aquela extensão. Então, é o comprimento. Aí, quando se fala de área, a área é aquele valor interno que vai ficar dentro do círculo. No caso, em metros quadrados, centímetros quadrados. Quer dizer, esse aluno pode conferir. Professor, comprimento eu não sei o que é. É aquele círculo, aquele arame que circula. Aquele curral, por exemplo. E a área é toda a planificação do gato piso. Aquele plano. Aqui, neste caso, tem uma circunferência que mede 3,14, ó. De comprimento, ó. Comprimento 3,14. Tudo isso aqui. E quer saber a medida dessa área, onde é o piso. A área do círculo. Porque é limitado por essa circunferência. Quer dizer que não pode ser a área a fora dessa circunferência. Tem que ser limitado, lá dentro da circunferência. Então, já fizemos os cálculos aqui. Achamos a medida do raio. Vou lá na fórmula da área do círculo. Quer saber aquela área? E substituir. O π por 3,14. Vezes o valor do raio, que já encontramos. 50. E ele está elevado ao quadrado. Aí, você faz agora. O expoente 2 está multiplicando a base 50. Que o 2, que quer dizer potência ao quadrado. Quer dizer, o 50 vezes 50. Que é a base. Então, esta área vai ser igual. 3,14. Vezes. 50 vezes 50. 5 vezes 5, 25. Como era 50 vezes 50, é um zero de cada um. 2.500. Agora, pega o 2.500, multiplica por 3,14. O que você acha a área desse ícone? E a área vai ser centímetros quadrados. Então, 2.500. Fazer um rascunhozinho aqui. Vezes. 2.500. 3,14. Isso é igual. Fazendo essa multiplicação. 4 vezes nada. 4 vezes nada. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 2, 8. E um 9. 2, 10. 4 vezes nada. 4 vezes nada. 4 vezes 5, 20. Bota o zero. E vai 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, que foi 10. Agora, uma vez 2.500. É só repetir o próprio 2.500. Agora, 3 vezes 2.500. Dá 7.500. 3 vezes nada. 3 vezes nada. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. É só fazer a soma. Pode completar aqui, ó. Com 0. Para fazer a soma alinhada. Aqui vai dar. 0, 0, 0. 5. 1 mais 2, 3 e 5. 8. E o 7. Professor. E a vírgula? Duas casas do dividendo, ó. Aqui no quociente. Duas casas, então, ó. São 7.850. Então, essa área vai ter 7.850. Eu botei metro quadrado. É centímetros quadrados. Porque é centímetro vezes um centímetro. Então, a resposta da questão 3. 7.850 centímetros quadrados. É, para você poderetus. É, né? Não. É, né? Isso. É.